O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu trolando você e nem você me trolando. Ainda bem, porque eu não aguento mais trolar. Eu também não aguento mais ser trollado. Na verdade, hoje, gente, vamos estar trolando convidados, não é? Hum, e quem seria? Ah, eu não sei, eu não sei. Será que a gente já fala agora? Vamos explicar primeiro a trollagem. Vamos. Essa daqui vai ser uma trollagem que já fizemos algumas vezes. Só que é muito legal porque cada convidado tem uma reação, né? É verdade. Antes de você explicar qualquer coisa, pessoal, eu queria que vocês apertassem nesse botãozão vermelho aqui abaixo, escrito inscreva-se e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para vocês receberem todas as novas aventuras e também deixe o seu joinha, porque o Lopers a gente posta 7 vídeos todos os dias e ficaríamos muito felizes em ter vocês aqui com a gente todos os dias assistindo, não é? Aham, então se inscreva aí para não perder nadinha. E olha só, explica para o pessoal bem rapidinho como que funciona o nosso minigame. É muito simples. Temos aqui dois cubãos e o objetivo é um quebrar o totem do outro. E com isso também temos as Lucky Blocks, que vai nos ajudar no combate. Ah, muito legal. E agora explica como funciona a trollagem. Ó, vamos usar primeiro muito Ender Pearl, porque Ender Pearl é muito, muito, muito boa, né? É, me dá uma picareta também, porque eu estou sem picareta. Ah, pega aqui e ó, você está no survival? Estou no survival. Digamos que você vai vir aqui, tranquilo. Ó, tem um botão escondido aqui, aperta ele para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Nossa! O que é isso? É regeneração muito, muito alta, infinita, vida infinita. Você pode ficar me atacando com TNT, com espada, com o que você quiser, até com o Luck Potion. Nossa! Eles não vão estar nadinha de dano. E olha só, a gente vai fazer uma jogada que vai funcionar assim. A gente vai deixar eles atacar no começo e vamos falar que só está vindo coisa ruim, que a gente não tem nada, que só está vindo azar, que não tem nada. E aí quando eles acharem que estão quase ganhando, quase vencendo, aí a gente começa a atacar com espada, armadura e tudo mais, não é? Aham, deixar eles acharem que vão ganhar. É, isso mesmo. E aí eles não vão esperar, porque não tem como ver esse botão aqui. Então agora eu vou lá chamar o Rubinho e o Sr. Pedro para eles poderem jogar com a gente aqui, não é? Vamos lá. E aí pessoal, Lapers falando. E Rafael gravando para mais uma nova aventura aqui no canal, gente. Dessa vez estou aqui com o Rubinho. Oi, eu sou o Rubinho. E também estou aqui com o Sr. Pedro. E aí galera, aqui é o Sr. Pedro. Ihuuu, e vocês estão preparados para jogar um cubão de Luck Block? Lógico, mano. Eu estou, eu estou muito, muito preparado. O Rafael falou errado. Vocês estão preparados para perder o cubão de Luck Block? Aí, Rafael. Demetidão, né? É, você viu? O cara já está cantando vitória já, velho. Olha. Já veio um ghast aqui, eu estou achando que está estranho. Estou com muita coisa bem aqui. Alá, alá, Lapers. O que? Está achando que veio coisa ruim para ele. Está estranho aqui com o negócio mesmo, viu, velho? E para vocês, o que está vindo aqui? O Lapers, a Priscila que vem aqui. Corre, 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 corre. Ah, mas foi ali também. Ah, não, olha isso aqui, Sr. Pedro. Pô, você está aqui no azar para a gente, cara. Ih, já estou chorando. Rafael, olha para mim. É, Rubinho, não deu muito certo. Me dá uma espada lá, para poder vir mais diamante. Pera, deixa eu ver aqui. Mano, vem sorte para a gente, velho. Que isso? Só está vindo coisa ruim. Ah, olha aqui também, nosso cubão. Já explodiu tudo também. Ó, veio uma sharpness, veio uma sharpness, Sr. Pedro. Ah, boa, algo bom. Pronto, pronto, meu sharpness 5. Que isso, mano. Cadê a equação da sorte? A equação da sorte. Mas o nosso cubão está todo esburacado. Vai ser difícil passar por ele. Mas já, gente? Não, lógico, vocês estão roubando. Olha aqui, vem aqui ver nosso cubão. Já explodiu umas quatro vezes também. Ah, eu perdi minha sharpness, eu não acredito. Ah, não. Ah, Rubinho, estou aqui, ó. Ó, Rafael. O que? Aqui, ó. Eu tenho quase um pack já de arenito. Você tem bloco aí, Sr. Pedro? Ah, então tá. Hum, não. Devo ter, peraí. Eu estou indo a na ilha dele, vou matar eles. Não abre lucky block perto do village, não. Tá bom, tá bom. Que villager? Ih, tem villager aí. Que villager? Ele já morreu? Já morreu. Ah, não. Que villager? E olha o que eu tenho aqui. Eu perdi a minha sharpness. E agora? Alguém está com o idempio? Ih, Enderpa, não chega daí aqui, não. Tem que fazer ponte. Peraí, eu estou fazendo a ponte aqui. Faz a ponte, ponte aí, mano. Sobe, sobe. Sobe mais, Loper. Sobe mais, sobe mais. Nossa, é agora. É agora. Vem. Eles estão invisíveis já. Ah, fica na ilha, Rubinho. Fica na ilha, eu vou lá. Não. Loper, volta. Volta, Loper. Tá os dois. Cadê eles? Cadê eles? Relaxa, relaxa. Tô aqui, tô aqui. Não. Não. Mataram com um hit. Charm tem cinco, enforça dois. Eu sinto muito. Mas o problema é que só o Loper tem essa espada. Eu não tenho. É, então eu vou ter que ficar defendendo. Nossa, o Pedro, a gente não tem nada de armadura. Tão vindo, estão atacando invisível. Não estão não. Não estão não. Cadê? 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 Não estão não. Não tem ninguém invisível. Estão atacando invisível, Rubinho. Eu tô vendo. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo que eles estão... Sai daqui! Sai! Ah! Que que é isso aqui? Não, esconde essa. Não vale. Sai daqui. Sai... Ah, não. Eu tô quebrando eles. Relaxa. Vai, vai, vai. Segura, segura. Volta, Lopers. Volta. Segura aqui. Vai. Volta não. Volta nada. Volta nada. Volta nada. Fica aqui, Lopers. Fica aqui. Não! Só pergou em você. Eu deixei eles com quatro vidros só. Como assim? Só pergou em quatro vidros, Rafael? A gente não pode sair os dois, não. Ih! Deu nem tempo! Não acredito. Pera. Ó, deixei eles passando mal ali, viu? Deixou mesmo. Nossa, agora a gente... Vamos abrir mais do que bloco. Porque não tem nada de bom. Tem nada de bom. Ele já quebrou quase todo em todo. Rafael, protege. Eu sei que eu vou te... Agora você tem que ficar esperto, viu? Não, vai. Só... Só vem perto. Quero só ver. Olha, vem a mesma trepe pra mim, pro senhor Pedro. Não, tá, tá. Raquel, você tá com a bota. Não, que isso? Não, que isso? Sai daqui. Sai daqui. Não, cadê? Como que eu tiro ele daqui? Que isso? Pegou do roteio! Não, não, não. Que isso? Alguém tá com o roteio. Que isso, véi? Sai. Ah, não tô vendo nada. Tá caro nada. Que isso? Tá levando dano. Sai daqui. Não. Que visibilidade é essa? Que visibilidade é essa? Não tá perto de ninguém. É, eu vou voltar. Não! Boa. Olha o enderpeel, olha o enderpeel, senhor Pedro. Olha o enderpeel, olha o enderpeel, bonitinha. Caiu lá embaixo. Caiu não, tá aqui, tá aqui. Cadê? Cadê? Tô aqui. Eu tô abrindo o Luck Blocks. Tô abrindo o Luck Blocks. Não! Caiu de novo. Não! Fica aí, fica aí, Rubinho. Eu vou ver. Não! Voltei, voltei pro jogo. Voltei pro jogo. Caiu na trap. Caiu na trap, não. Como que ele voltou? Eu tenho maçã. Ganhei maçã. Eu vou lá dar GG neles. Boa, vai lá, vai lá, senhor Pedro. Vai, tremida. Tremida com tudo agora. Já era, já era. Até a hora deles morrerem. Vai dar GG, senhor Pedro. O que aconteceu? Sim. O senhor Pedro não consegue nem chegar aqui. Eles tão quebrando as totem, mano. Não tá não. Ô, tem alguém invisível aqui, Lopers. Não tá não, não tá não. Quem que é o corajoso? Tem alguém que tá com o Derpill. Tá invisível. Aqui. Opa. Já foi. Vai, vai, vai. É você, Rafael? É eu. Não, não. Não, 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 não. Boa. Vai, filho. Vai, senhor Pedro. Só tem dois blocos. Eles são muito noob. Não, não. Destrói. Destrói. Estou segurando aqui. Não, não tem coisa ruim. Sai, sai, sai. Boa, tirei, tirei. Eles são muito noob, Rubinho. Vai, aquela estratégia que eles tinham combinado. Aquela, vai. Ô, Lopers. Armadura, armadura. Sou eu. Não, não precisa de armadura, não. Precisa, não? Precisa de armadura. Não. Não tem resistência. É resistência da força. Que que é isso, cara? Ele é muito forte. Eu não preciso de armadura contra ele. Não precisa. Vem aqui. Vem aqui. Agora você não foge, não. Agora você não foge, não. Ah, vem aqui, então. Vem aqui. Rafael, ele tá aqui. Quê? Olha ele aqui. Caiu lá pra baixo. Foi pra baixo. Ele tava, ele tava. Ele tava aqui. Ah, não. Pera, deixa eu terminar essa coisa aqui. Me acharam, mano. Rafael, uma espada. Uma espada do quê? Sharpness 1. Que lockback? Usa ela aqui, ó. Não, eu tenho espada de Sharpness 5. Ah, então é melhor ainda. Pedro, você tem espada? É, velho. Tem porcaria nenhuma. Tem uma de Luxe Sword, mas é muito ruim. Ó, pega essa aqui, ó. Tem a Sharpness 1, pelo menos. Lopers, eu acho que tá na hora da gente ir lá atacar eles. Eu também tô achando. É, vem aqui mesmo, que a gente dá GG em vocês. Vem, pode vir. Que a gente tem um empinho, tem tudo aqui. Opa! Alguém veio. Ah, não. É você. Que susto. Ah, eu tô em choque. Estou brigando com eles mesmos. Olha aqui. Vem o Bob, vem o Bob, Sharpness. Vem o Bob. Vem o Bob, vem o Bob. Calma, vamos lá. Tá difícil o negócio aqui. Sai do Robinho! Sai daqui! Tem um diamante aqui. Que isso? Tá todo mundo aqui. Sharpness, ajuda. Ajuda. Que isso? Sai daqui! Não, sai daqui, Lopers. Sai daqui. Mano, ele mata com o Rick, Robinho. Rafael, vai dar uma danoê. Eles ficam quebrados todos. Eu tô com o levadão. Sai daqui. Uh, uh, uh. Que isso? Ô, Lopers, tá roubando. Tão roubando, mano. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Sai pra lá, sai pra lá. Estão roubando, eles estão roubando, véi. Vai, derruba, derruba lá, por favor. Vamos tentar aqui em cima. Não! Bateu. Enderfrog! Gente, que isso, mano? Três, dois, e eu acho que só tem um com um vidrinho, hein? Acho que acabou. Ah, que que isso? Ah, mano. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de... Não, é isso. Partida mais chata, não gostei. É, velho, porque ela fica trolando. Olha isso aqui, olha isso aqui. Rapidinho, rapidinho. É. Imagina, você tá tranquilo aqui, você pode tacar Enderpearl infinita. É isso, mano. Ah, não. Como assim? Não existe Enderpearl. Não, mas agora, isso aqui é Enderpearl normal, né? Dá pra conseguir. Ah, tá. Uma coisa aqui, eu acho que assim, todo mundo deveria ter... É. Ó, vou dar TP. Vou puxar todo mundo aqui. Olha esse botãozinho aqui, ó. Olha aqui. Pula aqui, ó. Pula aqui, ó. Que isso? Aperta, aperta. Aperta aí. Ah, por isso, tá explicado. Ih, é atrás. É atrás. Só desse jeito. Só desse jeito. Só desse jeito. Só desse jeito pra ganhar. Vai ter, vai ter revanche. Vai ter revanche. Mas, lógico que vai ter revanche. Não vou deixar isso, não. Mas, bom, pessoal. Essa foi a aventura do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O link do canal de todo mundo tá aqui na descrição. Passa lá, se inscreve. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!